Olha, o clima é de otimismo para o setor do agronegócio. Na manhã de hoje, foi lançada a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal. A feira que acontece em Não Me Toque, promete novas tecnologias, conhecimento e muita inovação para o setor rural. Se tratando de uma das maiores feiras do agronegócio internacional, a Expo Direto Cotrijal espera milhares de visitantes entre os dias 11 e 15 de março. O evento, que é focado em inovação e negócios, contribui há 20 anos no desenvolvimento do setor de agricultura. O agronegócio foi, ao longo de um processo da recessão do país, uma sustentação da nossa economia, da nossa balança comercial. E tem tudo para diante de um cenário de retomada do país e, consequentemente, também do Estado do Rio Grande do Sul, ser mais uma vez um alicerce para o crescimento econômico, para a geração de emprego e renda. Então, estou muito satisfeito de poder observar que a Expo Direto tem uma perspectiva de grandes negócios nessa nova edição, agora em março. A comercialização estimada para este ano é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Além disso, a feira promete muitas novidades e tecnologias para o produtor rural. Na edição do ano passado, visitantes de mais de 70 países participaram. E os números chegaram aos 2 bilhões e 200 milhões de reais. O objetivo é mais do que plantar e colher, mas levar até o produtor rural novas oportunidades de negócios e mais conhecimento através das exposições de grandes empresas no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas. A Expo Direto Cotrijal tem sido um palco da pequena propriedade, porque a própria Cotrijal, ela possui hoje mais de 85% de pequenos produtores. Então, com a parceria com o governo do Estado, a Emater, se faz um grande trabalho lá, justamente em toda a cadeia produtiva da pequena propriedade, inclusive da agricultura familiar e da agroindústria familiar. Então, realmente, a Expo Direto com a agricultura familiar é uma e sem a agricultura seria outra. Então, não tem como nós dissociar a importância e a participação dessa cadeia dentro da Expo Direto. No lançamento, também compareceram representantes do Legislativo Estadual e Federal, do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, além da imprensa gaúcha. O evento, que acontecerá no Parque da Expo Direto, no município de Não-Me-Toque, no Norte Gaúcho, tem 84 hectares de infraestrutura completa para os expositores e visitantes. A entrada é gratuita.